A CIDADE NO BRASIL Há mais de 60 anos, vizinhos e curiosos vêm observar uma luz bruxuleante... que se origina de um ponto distante na floresta. Esse fenômeno foi batizado como as luzes de Pouding. O fenômeno foi relatado pela primeira vez em 1966, quando alguns adolescentes o avistaram pela primeira vez... e sua história foi noticiada pela imprensa, embora os moradores afirmem que é muito anterior. No entanto, por todo esse tempo, o fenômeno atraiu a atenção dos teóricos curiosos e paranormais. O melhor local para observá-lo é indicado pelo Serviço Florestal, através de uma placa instalada no local. Fica na antiga rodovia Estadual 45, ao norte da cidade de Wattersmith, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. A CIDADE NO BRASIL Algumas tradições ligam essas luzes à morte. Relatos de séculos atrás sugerem que, se uma pessoa visse três luzes distintas e desconhecidas no céu... era um presságio de que três mortes deveriam ser esperadas em breve. Embora tais crendices sejam mais raras hoje, a associação entre essas luzes misteriosas e fantasmas, ou o sobrenatural, vive no folclore. Essas luzes não são apenas encontradas como anomalias verdadeiras e visíveis, mas muitas vezes aparecem no contexto da história de fantasmas. O folclore local fornece uma explicação lendária para as luzes. Parte de uma longa tradição de criação de narrativas para explicar os processos celestes naturais. Os fãs costumam explorar e postar vídeos da sua experiência, especulando sem parar sobre a origem da luz. No caso das luzes de Poudy, John Carlyne, do jornal Detroit Free Press, explica. A lenda diz que a luz vem de uma lanterna oscilante, segurada pelo fantasma de um funcionário da estrada de ferro, que morreu esmagado quando tentava impedir um trem que se aproximava e iria bater em vagões parados nos trilhos. Esta era uma região madeireira há mais de um século, e os moradores locais dizem que havia ferrovias que atravessavam a floresta e agora estão enterradas na vegetação rasteira. Alguns acreditam que é a luz do trem, que agora é um fantasma. Alguns afirmam que é o espírito perturbado de um avô à procura de um neto perdido com uma lanterna que precisa ser reacendida constantemente, razão pela qual a luz parece ir e vir. Outros lugares com relatos semelhantes incluem as luzes de Bromontaine, na Carolina do Norte, o Ozark Spook Light, do Missouri, e as luzes de Marfan, Texas. Existem muitas explicações naturais para luzes curiosas vistas nos céus, e uma única explicação geral não pode explicar todas elas. Em vez disso, depende das circunstâncias específicas de cada local, algumas áreas podem conter grupos de animais bioluminescentes, incluindo vagalumes, e outros locais que podem ter tipos de fungos que emitem luzes. Outras explicações incluem luzes de aeronaves, reflexos de estrelas ou planetas distorcidos através de camadas de diferentes temperaturas, e fogo-fato, um gás brilhante visto sobre os pântanos causado pela oxidação da matéria orgânica em decomposição. As luzes não são vistas apenas sob certas condições e circunstâncias. Muitos visitantes esperem e vão por horas e não veem nada. Testemunhas oculares do mesmo fenômeno às vezes oferecem descrições diferentes do que viram. Dizem que algumas piscam brevemente no lugar, outros dizem que dançam ou disparam pelo céu como um ovo. A natureza inconstante das luzes distantes as torna difíceis de investigar completamente. Membros do programa Fator Falso, Arquivos Paranormais, do canal Pago Sci-Fi abordaram o caso das luzes de Poudin, mas, previsivelmente, não conseguiram resolver o mistério e o proclamaram inexplicável. No entanto, John Carlisle, do jornal Detroit Free Pass, lembra que em 2010 uma equipe de estudantes de engenharia ótica da Universidade Tecnológica de Michigan, liderada por Jimmery Boss, levou um espectrógrafo e um telescópio para o local das aparições. Os pesquisadores enviaram um membro da equipe, Bill Norcus, para a rodovia US-45 para registrar quando os veículos passavam pelo ponto que, anteriormente, eles haviam escolhido através de um telescópio do local onde a luz de Poudin é visível. Desta forma, verificaram que cada vez que aparecia a luz de Poudin, um carro passava pelo local escolhido. As luzes definitivamente não são falsas, disse Jimmery Boss, mas também não são lanternas fantasmagóricas de um funcionário da estrada de ferro falecido tentando parar um trem. Alguns crentes descartam tais explicações como absurdas, reconhecendo que, embora existam fontes de luz conhecidas na direção das luzes e possam explicar alguns relatos, outras seriam muito fracas para serem confundidas com as luzes fantasmas. Normalmente, isso pode ser verdade, mas sob certas circunstâncias, nuvens baixas podem não apenas refletir, mas amplificar a luz ambiente das estradas e cidades próximas. De fato, Boss analisou os padrões atmosféricos locais e descobriu que, o calor subindo do pavimento, pode às vezes contribuir para a distorção da luz. Uma acabada diversão na linha de visão entre a estrada e o ponto de observação das luzes de Poulin, também pode criar um ar muito estável, o que pode explicar a visibilidade da luz a cerca de 7 km da rodovia US-45. É muito difícil descartar conclusivamente todas as possíveis fontes de luz conhecidas que podem ser confundidas com essas luzes. Faróis de automóveis, fogueiras, aeronaves, reflexos de nuvens de cidades distantes, ou luzes de veículos, insetos e assim por diante, e inevitavelmente alguns relatos permanecerão inexplicáveis. Enfim, é claro, é mais divertido imaginar que o brilho distante é a lanterna fantasma de um funcionário da estrada de ferro do que os faróis de um carro. Música 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 A CIDADE NO BRASIL